Oi, seja muito bem-vindo, eu sou o Ake, galera, bem-vindo de volta ao Europa Aniversários 4, jogando com o Navarra aqui no canal do Ake, mas pra gente ver vocês comem, vamos pra jogatina, porque hoje chegou o dia da gente conquistar territórios ingleses e portugueses aqui, vem comigo, galera. Galera, já vou pedir pra você descer, deixar aqui o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você. Se você curte programação, se você quer entrar nesse mundo, vou deixar um link aqui na descrição também pro meu canal de programação. Se você não sabe, eu programo desde os 12 anos de idade, eu sou doutor em ciência da computação, professor na universidade, enfim, tenho uma grande bagagem nesse assunto. E além do mais, pra você que quer se tornar profissional na área mesmo, que quer fazer a programação da sua profissão, cara, dá uma olhada nesse site aqui. Nesse site aqui eu disponibilizo as minhas turmas fechadas ali, onde eu dou o meu curso que vai te levar do total zero até se tornar um programador profissional de verdade. Tem muito conteúdo bacana lá, tá? Nesse momento as inscrições estão fechadas, mas lá tem uma lista de espera que você vai conseguir se inscrever e ficar por dentro de quando as matrículas abrirem. Você vai ser o primeiro cara a poder aproveitar descontos, enfim, tudo mais aí. Então, dá uma olhada que realmente vale a pena se você quer partir pra esse mundo, tá bom, pessoal? Vamos lá, galera. É o seguinte. Estamos prestes a fazer paz aqui com esses caras, tá? E pra ser muito sincero, por exemplo, Portugal aqui, ele já tá me pegando na Spy Network. Então, eu realmente poderia já fazer um tratado de paz. O que eu decidi, galera? Eu tô achando que eu vou pegar só esses lugares aqui, vou pegar grana e tá ótimo. Eu não vou pegar mais nada de Portugal. Isso aqui pra mim tá bom, eu vou gastar aqui 22 pontos diplomáticos, o que é bastante, mas o que tá ok... Eu poderia pegar War Reparations. Tá quase, né? Quase pro War Reparations. Vou esperar mais dois tiques aqui, talvez. Não tem 21%, né? O que é bem ruim. Cadê? Mais um tique. Tá bom, ok, ok. Vamos lá, Portugal. Acho que vocês já se entregam agora. Preciso de mais um tique. Ah, é ruim porque eu provavelmente terei que lutar essa guerra aqui. Mais três regimentos chegando. A gente já consegue lutar isso aqui. A gente já consegue lutar isso aqui. Se não cair agora... Nossa, achei que ia cair. Meu Deus. Achei que ia cair, galera. Mas aqui eles tomaram uma pressão bem grande, né? Andar nessa direção aqui. Vamos dar Stack Wipe em Portugal. Tá ótimo. Galera, eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês que eu acabei esquecendo de mostrar. Já faz alguns episódios, tá? Vamos lá. Eu tava dando uma olhada aqui na colônia de... Da que a Great Britain tá tentando desenvolver aqui. E eu reparei que ele tá em Spreadman no 130. Então, olha só por quê, galera. Bankruptcy. Cara, nós arrebentamos mesmo Great Britain, cara. Nós arrebentamos Great Britain. É insano o que a gente fez aqui com eles. Caras realmente não tão tendo sossego. E eu estou pensando seriamente em tentar pegar o máximo de 20 power aqui. Do English Channel que tá vindo aqui da Great Britain. Pra ser muito sincero, tá? Porque dá pra pegar uma bela grana desse lugar aqui. Olha só. Nós estamos fazendo 10 zucatos ali, galera. 10 zucatos é muita grana. É tipo, muita, muita, muita grana. Eu realmente preciso pegar essas coisas. 10 pontos. Isso aqui não me ajuda muito, mas o próximo é o Supra Sumo, né? Vou... Eu vou pensar... Vamos lá. Eu peguei isso aqui. Eu não consigo pegar isso aqui. Ah, tá real. Ah, tudo bem. A demanda tá ruim. Eu não preciso pegar isso aqui, pra ser muito sincero. Isso aqui é melhor. E isso aqui é melhor. E daí eu passo isso... Pra você. E você se vira. Vou pagar pontos? Vou. Mas... É muito... É muito... Trade Power nessa região. E eu meio que gosto dessa ideia. Quanto de grana... Nossa... Quanto? What? Uau. Bastante dinheiro aqui que a gente poderia fazer também, galera. Tá. Então, eu acho que nosso tratado de paz, de fato, vai ser isso aqui. Alguma coisa parecida com isso aqui, tá? Mas antes eu quero tirar Portugal da guerra. Portugal, velho do céu. Você poderia ter saído dessa, velho. Agora você vai perder todo o seu exército aqui, ó. Tá vendo? Poderia... Ah, agora resolveu sair. Ah, pensando bem. Parece que é uma boa ideia sair. Agora é, né? Pido da mãe. Tá de boa. Vamos pegar a grana dele aqui e sair fora e tá ótimo. Eu não acho que ele está de... De... Bankrupts ainda, né? Ele tá devendo bastante. Mas não de Bankrupts ainda. Tem cores aqui pra fazer, não é? Eu acho que a gente não precisa fazer cores nesses lugares aqui pra ser muito sensato. Eu acho que isso aqui vai ser transformado automaticamente. Deixa eu recuar esse cara aqui pra cá. E por que você quer passar por aí? Então vai, né? Porque eu acho que a gente está no ponto aqui de declarar guerra a você e... Chapuia. Viria aqui esse cara aqui. É, com certeza. Porque nós vamos formar o Peru agora. O Peru vai conseguir pegar aquilo ali. Isso é tudo muito bonito. Peru formado com sucesso, galera. Vou voltar esses caras pra cá. Você... Cara, nem tem o que fazer, né? Talvez eu devesse vir aqui em Guelhi. Eu acho que Guelhi, por exemplo, pudesse se tornar meu vassalo. Não pode? Pior que pode. Mas eu não quero fazer isso aqui, não. É, deixa Guelhi fora desse assunto. E vamos pensar em pegar esses lugares aqui de fora, tá? Eu meio que gosto desse... Desse tratado de paz aqui, galera. Vou pegar aqui 23 de prestígio. Que é bastante prestígio. Vamos usar esse prestígio em alguém? Pode ser em Clemson. Dar Local Holder nele. Pronto. Foram uns 20 pontos de prestígio que a gente vai ganhar nessa guerra. E aqui provavelmente eu vou ganhar uma boa quantidade de Power Projection também, né? De fato, vamos. Tá ok. É isso. Muito. Muito. Tá ótimo. E deixa só eu brincar de distribuir coisas aqui para... Cadê? 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 Pra você. Grand Province. Eu quero entregar... Essa província pra você. Oh, crap. Eu não consigo entregar aquela província pra ele. Ah, that's not good. É, realmente eu não consigo. Que pena, cara. Eu queria muito entregar essa província pra você. Eu devia ter pensado nesse direito. Porque não existia jeito fácil também. De entregar isso aqui pra você. Consegui te entregar a Donegal. É essa. Dumitris, que é essa. E Ulster, que é essa. Nenhuma me ajuda a chegar aqui. Tá bom. Então, ilis ou ilis. Essa aqui eu vou ter que fazer Core. E aí? Então, Corezinho aqui. Vai ter que ser. E... Essa aqui, em teoria, eu vou ter que fazer Core eventualmente. Acho que meu Colonial Maintains... Tá um pouco acima do que deveria estar. Por quê? Porque... Essa região aqui... Toda... Tá sendo feita agora. Tá. Só quem? A gente quer pegar isso aqui? Isso que vai dar o quê? Ele não pode recobrar Speed. Mas não pra mim. Sim, por pá Ferreira. A Ferreira tá fazendo tudo ali que ele tem que fazer. Tá ótimo. Acho que tem uma... Aqui. Você. Você dá o quê? Local Defense, Naval Force Limit, Overlord, Global, etc. Tá. Não. Não é você também que eu quero. O que tem? Ah, você. Sabia que tinha mais um por aqui. Local Defense, Blockade Force, Ship Trade Power. Não. Também não quero isso. Ah, será que por aqui tem? De fato, tem isso aqui da Local Trade Power, Global Trade Power e Global Settler Increase. Esse aqui vale a pena. Esse aqui vale muito a pena. Vai pegar esse monumento aqui, porque é Global Trade Power, tá? Quanto tempo de projeto? E usa 10 cadmium power por 730 dias. Não quero torrar meu monumento aqui, não. Tá ótimo, só. Provincia efeito Core. Cor. Mais cores ali terminando daqui a pouco. A gente pode pegar isso aqui. Vamos pegar. Ah, por enquanto eu estou sofrendo um pouquinho de Over Extension, né? Mas já já a gente não vai sofrer mais. Certo? Toma, guys. Vou. Perdendo só 70 do Katz? Tá tranquilo? Não. Ah, velho. Não tá legal perder 70 do Katz, não. Eu vou abandonar alguma coisa aqui. Vou abandonar essa aqui. Eles vão perder só 33. Bem melhor, né? Ainda é muito. Se eu abandonasse mais um, eu perderia menos ainda. Eu meio que não quero. Tem aqui, que tá quase lá. E aqui. Eu também não quero. Isso aqui deveria acabar agora, né? Deveria, velho. Pior que deveria. Tentar dar uma seguradinha. Faz a marca. E... E é isso. Ah, é muito dinheiro, velho. Tá. Ok. Terminou. O que significa que eu vou perder 21 do Katz somente agora. 16. E aí? Sendo que... Tô pagando 10 do Katz em algumas províncias. Acho que eu não vou tankar ficar com essas províncias, não. Abandono isso aqui. Porque... Está muito negativo. Agora, essas aqui, eu acho que eu vou ficar com elas. Desenvolvendo 75 por ano. Daqui a pouco acaba. Quero taxar isso aqui. Pode ser. Eu só quero dar uma olhada em uma coisa. Taxar o path. Não. Não, mano. Existe alguma coisa. Ah, muito pouca grana. Musca, velho. Cara, musca, velho do céu. Coitado de você, velho. Você não quer ser meu vassalo, não? Seria da hora, tá? Seria da hora. Eu gostaria de libertar aqui, por exemplo. O próprio Novorod. Um baita Novorod aqui. Eu tenho que pensar nos meus próximos passos aqui, para ser muito sincero, galera. Porque... Apesar dos pesares, eu não tenho tantos inimigos aqui. Eu sei que eu tenho que declarar guerra em algum momento em Veneza, tá? Para libertar aqui o que poderia ser Milão. Tudo bem? Mas... Definitivamente não é agora que a gente tem que fazer isso. Hum... Cara... Não preciso desse Colonial Range. Tá tranquilo. Não preciso clicar ali agora, não. Não preciso clicar nesse aqui. Nesse aqui eu preciso. Só que a Nobreza vai ficar bravona. Mas não tá com equilíbrio. Não tá com equilíbrio certo, velho. Pior que tá. Vamos esperar um pouquinho. Daí a gente clica só para não ter que spawnar... Um monte de tranqueira. Daí a gente prestigio por 25 pontos administrativos. Ok. Eu troco. Horas feitas. O que significa agora que o Peru vai surgir. Certo? É. Peru. Deixa eu ver o nome que a gente vai colocar. Ah. Esse aqui... Nem preciso olhar, galera. Esse aqui vai ser o meu querido amigo vampiro. Yeah. Vampirão. Vampirão do Peru. É isso. Tá ótimo. Tá. Então o Peru spawnado com sucesso. A gente tá fazendo dinheiro de novo. Apesar de pesada. Apesar de estar pagando aqui... Tem isso do Catos. Em... Comunal Mantents. O que é bastante coisa. Mas o que tá ótimo. E eu acho que eu ganhei... Ou quase ganhei uma coisa. Cadê? O Fulian... Ele tá com... Quantas províncias? Eu não deveria ficar por aqui? What the hell? Ah. Ficius. Liberdesign. Arms size. Não deveria ter aqui? Ah. Colocando o mouse eu acho que tá. Isso. Exato. Ele... O Fulian não. Perdão, galera. Tô olhando errado, né? É um vampiro. É. Ele me deu... Cadê meu mercador? Aqui tá contando como mais um, mas... Ah. Obrigado. Velho. Por um segundo eu falei... What the hell? A gente pode... A gente pode... Pegar a grana desse lugar aqui, né? A gente faria aqui... Um Ducato. Aqui daria pra fazer... Um Ducato também. Muito pouco. Aqui. Daria pra gente fazer quase nada também. Ok. Neste lugar, 105. Tem bastante grana vindo pra cá. Dois Ducatos mais ou menos. Não acho que vale a pena. Aqui daria pra fazer quase nada também. Cara, eu realmente preciso achar um lugar pra gente colocar esse... Esse cara. Um segundo. Um segundo. Obrigado.